Versão Brasileira, Fafá de Timureira Ah, ô Amy! Que que é? Cadê meu sapato de velocidade? O que? Cadê o meu sapato de velocidade? Ah, eu dei um jeito neles! Não, sim, eu... O que que você quer fazer de saber, Sonic? É o Eggman! Não, você não vai desistir dessa vez, eu fico esclarejando assim tanto faz dois anos! Para de ser egoísta, mulher, os animais estão em perigo! Eu tô cagando pros animais, meu encontro de doença, onde divulgamento é mais importante! Pelo amor de Deus, amigo, e falando de tal sapato, eu preciso salvar o mundo, caramba! Salva o mundo? Você já salva o mundo mais de um milhão de vezes! Mas essa pode ser a única oportunidade de ter um encontro, eu não vou arriscar isso!